Oi, eu sou a Marjorie Corrêa, sou do Recife, em Pernambuco, e também tenho passado pelo isolamento social. Aqui no estado, a quarentena passou a vigorar há pouco mais de um mês, e desde então, apenas os serviços essenciais estão funcionando. Então, o comércio fechado, o metrô com um horário específico de funcionamento e os ônibus com as frotas reduzidas foram bem importantes para que a circulação de pessoas na rua caísse bastante. Mas isso foi muito mais no começo. Agora, esse número de pessoas na rua tem voltado, tem crescido, na verdade. Isso é muito preocupante, porque aqui no estado já passamos dos 7 mil casos e estamos com quase 100% dos leitos ocupados. A situação aqui no estado é bem complicada. O governo do estado tem desempenhado um trabalho na luta contra o vírus. Porém, hoje, nós somos o terceiro colocado em casos de contaminação no país, com 7.861 casos confirmados até agora e 492 casos de óbito em decorrência do vírus. Oi, meu nome é Luciana Freitas, sou dentista e moro em São Luís Maranhão. Aqui em São Luís, a quarentena começou desde o dia 21 de março, mas a população, assim, grande parte da população não aderiu às regras de isolamento social, ao uso de máscaras e isso gerou um aumento no número de casos. Hoje, o nosso estado conta com 3.805 casos confirmados e essa semana, por conta de a rede estadual de hospitais anunciar que 100% dos leitos de UTI já estão ocupados, a Justiça do Maranhão decretou lockdown que vai iniciar dia 5 de maio. Olá, eu sou Jairo, moro em Salvador. Aqui as medidas de isolamento começaram no dia 17 de março e desde então, shoppings, cinemas, academias estão todos fechados, cumprindo essa medida que foi estabelecida pelo prefeito. Nível estadual, também existe a medida de isolamento, que alcança 134 municípios, né, que já tem casos registrados da Covid-19. Hoje, o estado registra 2.676 casos da doença, sendo que mais de 1.400 estão concentrados na capital, que é Salvador, e, além disso, já são 100 óbitos registrados. Em meu município, o vírus demorou um pouco a chegar, por se tratar de uma cidade interior. Hoje, são quatro casos confirmados com óbito. A situação é preocupante, pois as pessoas não estão seguindo as medidas de segurança, não têm respeitado e é possível ver uma grande movimentação dentro do município ainda. Esse anúncio do lockdown gerou um desespero, né, por conta da população, gerou grandes aglomerações em supermercados, né, com o objetivo de estocar alimentos, mesmo tendo sido anunciado que serviços como supermercados e farmácias não parariam. Então, aqui no Maranhão, eu acredito que há o enfrentamento do coronavírus, mas há também o enfrentamento da falta de educação e falta de conscientização de grande parte da população. É necessário o uso de máscara. Há recomendação o tempo todo de que as máscaras sejam utilizadas para conter esse avanço do vírus e as medidas estão sendo prorrogadas paulatinamente. No próximo dia 4 de maio vem mais um conjunto dessas medidas que já há sinalização do prefeito de que serão prorrogadas. Por exemplo, as aulas da rede estadual, da rede municipal, foram suspensas. Mas o que a gente vem observando agora é que a população, de fato, está relaxando e o nosso temor é que esses números de casos aumentem em função disso. Então, é muito importante que as pessoas realmente cumpram com a quarentena, né? O governo local tem reforçado bastante as medidas restritivas e também tem prolongado, tem prorrogado o tempo da quarentena. Mas, mesmo assim, parece que as pessoas estão ignorando esse aviso, né? É muito importante que as pessoas fiquem realmente em casa e porque ficar em casa é a melhor maneira de evitar a rápida contaminação da doença. E aí E aí E aí E aí